As ocorrências de eventos extremos no país tiveram um impacto negativo em diferentes setores como da saúde, agricultura, energias e, sobretudo, das infraestruturas, considerado o mais crítico. De acordo com o secretário permanente do Ministério dos Transportes e Comunicações, Ambrósio Citoi, durante a época chuvosa e ciclônica 2023-2024, cerca de 240 mil pessoas foram afetadas e 1.800 casas totalmente destruídas, para além de mais de uma centena de mortes em todo o país. Durante o período de análise, em todo o território nacional, foram afetadas cerca de 240 mil pessoas, dos quais cerca de 160 mil correspondentes a 67% de eventos climáticos. Na componente de habitação, os eventos extremos de clima, restados na última época chuvosa, afetou mais de 34 mil casas, das quais mais de 5 mil parcialmente destruídas, cerca de 1.800 totalmente destruídas e cerca de 26 mil inundadas, entre outros impactos. Ambrósio Citoi defende a criação de infraestruturas resilientes, planificação do desenvolvimento urbano e saneamento do meio, para fazer face às mudanças climáticas. Há desafios maiores ligados àquilo que é a criação de infraestruturas resilientes, porque essas vão depender do tempo, não tem uma infraestrutura que seja construída de um dia para o outro, mas há informação antepada para garantir que, no mínimo, não se percam vidas humanas. Esta estamos a avançar, claramente, nunca mais. É necessário aprimorar a plantificação, o vento urbano, aquilo que seria o caminho das águas, se olharmos para os números que nós falamos aqui. Falamos de impactos em termos de casas inundadas, acima de 26 mil, isto é desafiador, porque são recursos escassos que a população tem para querer fazer a sua construção e depois se vê, dentro do mercado de água, são melhores formas de ingressar nesses desafios. Já o diretor-geral do Instituto Nacional de Meteorologia, Adérito Arramus, reitera o comprometimento na deflugação e disseminação do estado do tempo e do clima para a redução do risco de desastres naturais. E, perante tantos desafios repetidos ao Instituto Nacional de Meteorologia, reiteramos o nosso comprometimento em aproveitar, no máximo, aqueles que são os recursos disponibilizados pelo Governo de Moçambique e pelos parceiros também que trabalham juntos com o Instituto Nacional de Meteorologia, no sentido de abraçarmos aquilo que é a adaptação às mudanças climáticas. Estas informações foram partilhadas esta sexta-feira em Maputo, por ocasião do lançamento do Bolentim Climático da província de Maputo e apresentação do relatório do estado do clima de Moçambique, em 2023, no contexto da celebração do Dia Mundial de Meteorologia.